fazer a soltura dele aqui para o canal jr suas pescarias bonito piau olha aí pessoal mergulhador aqui ó pegou o bicho aí ó olha aí ela tem um negócio dentro da boca dela ela pegou o outro sabadão com chuva tivemos que levantar acampamento 9 horas da manhã e caiu água hoje em sábado depois a gente continua a pescaria aí é de a lanterna é não é Olha lá, olha a boca dela Eita aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Olha o bicho aí, olha Paranazão hoje tá meio revolto O mergulhador hoje já trouxe um monte de peixe Nós tava pescando aqui, nós chegou a filmar aí pro canal E agora olha aí, ó Uuuu, rapaz, sabadão Olha o piau bonito aí, ó Aí Não é do tamanho do pacu que o homem pegou, mas Faz sucesso aqui na varinha Fazer a soltura dele aqui pro canal JR, suas pescarias Bonito, piau Piau bonito aqui no rio Paraná Aí, ó Piau bonito aqui no rio Paraná Vamos fazer a soltura dele aqui pro canal Não é do tamanho dos peixes que o mergulhador pegou Mas a emoção é a mesma Vai lá Vai pra vida Vai pra vida, meu querido Vai embora Então, vamos lá Obrigado.